O Ferroviário da Beira defronta o SM da Argélia este sábado, às 15h, no Caldeirão do Xiveve. O jogo conta para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Africano em Futebol. A equipa argelina desembarca esta quinta-feira no Aeroporto Internacional da Beira. A segunda mão terá lugar dia 23 de setembro em Argélia.